Olá amigo mecânico, meu nome é Paulo, trabalho na ZF, estamos aqui hoje para fazer a manutenção nesse veículo Polo de ano 2010-2011, na parte de suspensão. Este veículo, ele está original com 87 mil quilômetros e nunca foi feito uma intervenção na parte da suspensão desse veículo, tá? Então, hoje iremos fazer a manutenção na parte de amortecedores e de todos os seus agregados. Para esse veículo em específico, estaremos utilizando o amortecedor TRW. Observação, neste veículo, o amortecedor TRW, ele possui uma diferença, uma característica interna, que seria uma mola para suavizar impactos, porém, nós vamos falar dessa tecnologia mais à frente. E para realizar esse procedimento, estaremos com o Lucas, da Automecânica Louricar. Obrigado, Lucas, pela presença e agora seguimos para o procedimento. Iniciaremos esse procedimento com o Lucas verificando possíveis folgas na suspensão. Ele estará articulando lateralmente e verificando terminais e pivôs. Neste caso, não há nenhuma folga. Então, partiremos para a verificação em detalhe dos componentes. Neste momento, iremos inspecionar a parte de pivôs com relação à sua folga. Verificar buchas de bandeja. Enfim, inspecionar toda a parte de suspensão, terminais de direção, bieletas, coifas da almocinética. Estando todas em ordem, partiremos para o próximo procedimento. Iniciaremos o procedimento com a soltura dos três parafus. da caixa de roda com a chave L13. Seguiremos agora com a remoção da bieleta, utilizando uma chave Estrela 17 e uma chave Torx 30. Após a remoção da bieleta do conjunto do amortecedor, iremos remover o tubo flexível. Com o auxílio da chave de fenda, soltaremos a trava do flexível. Dando sequência à desmontagem, agora estamos removendo o parafuso que fixa a manga de eixo ao conjunto do amortecedor. Para isso, estamos utilizando o soquete M14 e mais o soquete 18 com catraca. Agora, com o uso da ferramenta Raven 103002, iremos fazer a expansão da manga de eixo para a soltura do amortecedor. Música Música E para finalizar o procedimento, iremos soltar os três parafusos com a chave L13 para remoção do conjunto do amortizador do veículo. Para remoção do amortecedor traseiro, calçamos o veículo, calçamos o eixo traseiro para remover o parafuso e porca da parte inferior. Agora com o amortecedor fixado na morsa, em uma bancada, iremos apenas aliviar a pressão da porca do conjunto do amortecedor, utilizando uma chave estrela número 21 e um soquete número 7. Com o auxílio de um compressor hidráulico, iremos comprimir a mola da suspensão. Observação, nesse procedimento tome o máximo de cuidado e deixe alinhado o conjunto. Após termos comprimido a mola, iremos terminar de desmontar o conjunto. Após termos comprimido a mola, iremos terminar de desmontar o conjunto. O Lucas desmontou a suspensão dianteira e vamos aqui avaliar os componentes do amortecedor. Vamos começar pelo amortecedor. Pela quilometragem do veículo, o amortecedor já mostra-se bem gasto, sem ação e com marcas em sua haste. Isso já demonstra a necessidade da substituição da peça. Fora isso, vamos verificar também os kits da suspensão. Batente, rolamento, os kits sobre cortes, desgastes e o próprio rolamento também. Muito importante a gente observar se esse rolamento não está com dificuldade de giro. Isso pode indicar ressecamento da graxa interna do rolamento. Então devemos sempre trocar. No caso dos componentes, apresentam folga, desgastes, então nós vamos proceder com a troca de todos os componentes. Um detalhe importante a ser verificado é o estado da mola da suspensão. Para que um conjunto trabalhe perfeitamente no veículo, é importante a gente avaliar algumas questões na mola. Desgaste, falha na pintura, elo encostando com o elo, são indícios em que a mola está gasta e necessita ser substituída. Neste caso nós faremos a troca da mola também, para manter o conjunto por completo novo. Dando sequência à desmontagem e manutenção do veículo, estamos fazendo um comparativo entre o amortecedor velho, totalmente sem ação, sem resistência e o nosso amortecedor novo TRW. Nota-se uma diferença entre o amortecedor velho e o novo, né? Da ação, ok? E, reforçando, no caso deste veículo, nós temos um amortecedor especial, na qual ele tem uma tecnologia, que é uma mola interna, que tem, por sua função, suavizar impactos na abertura. Por isso, é muito comum que o mecânico, quando ele compra a nossa peça, ele note uma diferença entre a altura da haste do amortecedor original para o nosso amortecedor. Não há problemas, ele pode montar tranquilamente. Basta com que ele monte a mola da suspensão, vencerá a pressão da mola interna e a haste do amortecedor ficará na altura igual ao original. Dando sequência, vou passar a bola agora para o Lucas, que vai proceder com a continuidade da montagem e o escorvamento do amortecedor. Importante! Todo amortecedor, seja ele convencional a óleo ou pressurizado, deve-se fazer o escorvamento. É muito importante, no processo de escorvamento, repetir esse procedimento por aproximadamente 10 vezes. Ao notar-se resistência na subida e na descida, o amortecedor estará pronto para ser montado no veículo. Reforçamos que, depois de escorvado, o amortecedor não pode ser mais deitado antes de ser colocado no veículo. É importante também reforçar que, tanto os amortecedores convencionais a óleo, quanto os pressurizados a gás, necessitam do escorvamento. Dando sequência na montagem do conjunto do amortecedor, o Lucas está montando agora a mola do conjunto do amortecedor, observando os pontos de alinhamento. E agora você está montando o kit coifa e batente. Observe o deslocamento do rolamento no kit de alinhamento. comprima mais a mola, se necessário. Detalhe, é muito importante a verificação por completo da coifa na base do amortecedor. Se ela não ficar encaixada corretamente, há risco de entrar sujeiras na haste do amortecedor, prejudicando a vida útil da peça. Agora o Lucas está fazendo o aperto da porca na haste, com a chave combinada 21, em conjunto com o Allen 6 para dar o aperto final do conjunto. observação, nunca utilize parafusadeira pneumática para o aperto dessa porca, pois a mesma irá danificar o amortecedor internamente. finalize com torque específico na porca do conjunto do amortecedor. Alivie a pressão do conjunto da mola externa. E remova a ferramenta do conjunto. Agora dando sequência, o Lucas irá fixar o amortecedor na carroceria do veículo. Após posicionar o amortecedor na caixa de roda, prenda os três parafusos que fixam o batente. no momento iremos só encostar e depois dar o aperto final. observação, este amortecedor é aplicado além do Polo para outras aplicações da Volkswagen. Para maiores dúvidas, consulte o nosso catálogo de aplicação. Dando sequência à montagem, Lucas está fixando agora o amortecedor à manga de eixo. Posteriormente, coloque o parafuso junto à porta e dê o aperto na manga de eixo em conjunto com o amortecedor. Agora remova a ferramenta de abertura da manga de eixo. Dando sequência, o Lucas procederá com o aperto da porca e do parafuso que fixa a manga de eixo a um amortecedor. Dando sequência na montagem, esse parafuso e porca contém um aperto de 60 Nm mais 90 graus de angulação. Conselho do goniômetro, efetue o torque final em 90 graus. Dando sequência à montagem, o Lucas vai fixar agora o tubo flexível junto com a trava. Posteriormente, irá fazer a montagem da bieleta no conjunto do amortecedor. O torque utilizado na bieleta é de 40 Nm. Posteriormente, irá fazer a montagem da bieleta no outro. Lucas fez toda a montagem do conjunto. Finalizando, muito importante pessoal prestar atenção nesse seguinte detalhe. Após montado o flexível e montado a bieleta, sempre faça um teste antes de terminar o veículo e colocar a roda. Faça o esterçamento por completo para a esquerda e para a direita. E verifique se tanto a bieleta quanto o flexível não estão raspando em componentes móveis do veículo. Isso é muito importante. Dando sequência, o Lucas está dando um aperto nos parafusos no coxinho superior do amortecedor. Aplique o torque recomendado pelo fabricante. Agora que já finalizamos o eixo dianteiro, iremos dar sequência na desmontagem dos amortecedores traseiros. Para a remoção do amortecedor traseiro, utilizamos um suporte e chaves 16mm para soltar o parafuso inferior do amortecedor. Recomendamos a retirada de um amortecedor de cada lado do eixo traseiro, para que o eixo não fique suspenso no ar. Dando sequência à desmontagem dos amortecedores traseiros, agora o Lucas vai desmontar todo o conjunto coxinho, batente e coifa. E iremos inspecionar componente por componente. Neste caso, ele está utilizando uma chave combinada 17mm e uma chave fixa 6mm. Avaliando esse amortecedor, é notável que a aça está com aparência queimada, sinal que o amortecedor já está com a sua vida útil vencida. Então, partiremos para a troca do amortecedor junto dos componentes preventivamente. Seguindo com a montagem, o Lucas irá fazer o escorvamento do amortecedor e logo após montar os componentes novos no mesmo. O amortecedor TRW estando pronto na sua montagem da bancada, ele pode ser levado no veículo para ser remontado. Agora vamos dar sequência na montagem do amortecedor no veículo, repetindo os passos da desmontagem. Vamos dar assim. Encerramos agora a montagem dos amortecedores dianteiros e traseiros do Volkswagen Polo. Agora vamos recomendar ao proprietário o alinhamento do veículo, porque todo o serviço que é executado na parte de suspensão e direção necessita de alinhamento. Além dos amortecedores deste veículo, a TRW possui uma ampla gama de amortecedores para veículos nacionais e importados. Para maiores informações, consulte o nosso catálogo. Muito obrigado, Lucas, pela presença. Por favor, passe para nós os contatos da oficina. Nós estamos localizados na Rua do Ilho Santos Osso, número 75, na Zona Sul de São Paulo. O telefone para contato é o DDD11, o número é 2331-6512. Então, encerramos o procedimento. Quero agradecer. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima.